Eu troquei o cavalo, agora a gente ganha. Vou por isso aqui, ó. Sai, Lian! Não! Sem briga com você. Boa, time. Nice. Caraca, velho. Vocês nem estão pisando de mim, mano. Eu não concordo. Não? Não. Eu acho que todo time precisa de uma boa isca, mano. Ah, sei. Eu vou lá na frente, então, calma aí. Eu vou morrer pro Strix. A Lian morrendo ali na esquerda. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Vem cá, Strixos. Carotão em mim, velho. Morreu, otário. Vem aqui não, Lian. Por favor. Vem que não. Falei pra você não vim aqui, moço. Ai, meu Deus. Obrigado por ter subido. Nossa Senhora, aqui mesmo. Nossa Senhora. Falei, meu querido. Manda um abraço pra família. Uh, otário. Que placa de vídeo que você pegou mesmo, Henrique? RTX 2060. Ah, eu também peguei uma placa de vídeo, você viu, velho? Qual? Ah, 1650. Pô, boa também, mano. Sim. Foi a única que deu pra comprar, que é mais ou menos. Essa aqui, ó, gente, ó. Em breve eu vou pôr no PC. Oi? Pegou ela pro ponto. 1.300, velho. Eu acho que eu vou caro, velho. É, no Brasil que você edite em quarentena. Em breve os vídeos vão melhorar, galera. Vou pôr ela. É isso aí, mano. Nossa Senhora. Esse tiro atravessou a parede. Não vou falar nada não. É, a gente dominou. Nem se lembra. Tô acostumado a perder, velho. Tô acostumado a perder? Que isso, Pio? É, vai fazer o quê? Dois, três anos só de derrota, velho? A gente se acostuma, mano. Hoje não. Nice. Meu Deus. Mas, finalmente. Primeira vitória do ano. Uhul. Aí, Renix. Meio difícil alguém não te conhecer, velho. Mas vai que alguém que tá assistindo esse vídeo não te conhece, velho. Explica seu canal aí pra essa pessoa. Mano, eu não faço a menor ideia como explicar meu canal, velho. Não, mano. Não, mano. Ué, eu tenho um canal de Paladins, assim, há três anos, tá ligado? E eu faço Paladins. De vez em quando eu tenho uns vídeos de Paladins. E eu também já fiz um monte de vídeos de Paladins, mano. Daí tem teoria, tem notícias, né, velho? E tem um pouco mais de Paladins. Exatamente. É, e tem também vazamento de... Qual o nome é? Um monte de campeão novo, tipo Iagorati, Bora. Isso, datamining, datamining. E um pouco mais de Paladins. Nice, velho. Eu já falei que tem vídeos de Paladins. Tem também? Caraca, aí é muito bom, meu. Caraca. Ô, Renix, é verdade que você já foi técnico de time profissional, velho? Já. Vice-campeão brasileiro, inclusive. E, ô louco, velho. Jogador profissional você já foi também? 2016. Parei em 2017. Eu parei quando adicionaram o ban no campeonato. Aí não dava mais pra jogar de Beric, tá ligado? Sim, sim. Triste, velho. Mas é isso aí, gente. O canal do... Eu quase chamei de Beric. O canal do Renix e o Twitter do Renix estão aí na descrição e no comentário fixado. Se você quiser dar uma olhada. É bem legal, né? Tem de tudo, velho. De tudo. E Paladins. E Paladins. Ah, mas fala aí pra nós, Renix. Androxos tá quebrado ou não? Eu acho que não, mano. Ah. Eu acho que ele tá balanceado que nem a Lia, que essa era balanceada, tá ligado? O Androx, o Androx tá balanceado, cara. Sei não, viu? Ele tá tão balanceado que nem uma coa, tá ligado? Que nem uma coa era balanceada, então. Eu não sei, Renix, se tu tá sendo irônico ou se tá falando real. Posso te dar uma dica sobre tu tá sendo irônico ou não? Podem. Que essa Lia era balanceada? O Androx é muito chato, velho. Pelo amor de Deus. Mata, pelo amor de Deus. Acerta os tiros. Ai, meu Deus. Não gosto de campeão que precisa de mira, né? Ah, esse soco que não pega, velho. Boa! Saiu, joga demais. Ai, ai, ai. Morri. E aí? O que a gente faz agora? Agora a gente ganha, mano. Ih, senta-me. Caí no colo dele, mano. Triste Telenix. Caí no colo dele, velho. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? MC Pio, mano. Cê vai morrer. Cê vai morrer. Morreu. Sério? Tá bom. Roubei mesmo. Tá bom. Não, Cassie não. Cassie não. Meu Deus do céu. Eu tô com a vida cheia. Vida cheia. Ela aperta um botão e me mata. Lixo. Não gostei. Eu acho que a Raider devia criar um jogo de terror, tá ligado? Aí os monstros, ela aquece a linha, velho. Você tem que fugir delas. Vai falar que não ia render bem, velho. Tipo um Deadly Light, né? Oi? Tipo um Deadly Light. Sim. É, sim. Ia ser mais famoso que o Realm Royale no início, mano. Tá aí minha ideia, Raider. Se for copiar, por favor, me dá um pouquinho dos lucros. Ó, olha a vida dela e ela é vida minha. Ah, matei. Ah, matei. Eu já fico medo, né, velho? Tá errado, não? Ó, eu ouço a Cassie rolando e já fico medo. Olha ela aqui. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Morri. Olha isso. Ela me deixou no vermelho, velho. Sai daqui. Praga. Praga. Velho que é mó feliz, né, velho? Ele fica dando uns gritos. É, parece tudo o que ele fala. Ele fala cantando, né? Torreta colocada. Meu melhor trabalho. Um tiro no joelho. Estarás olhando bem no meio dos meus olhos. Morreu. Ah, até parece. Que é pro player, Enix. Ô, ô, Cassie não. E aí, Cassie? Precisava de ser inspirado, né? Não. Passar vergonha é meu hobby favorito. Acho que tu morreu aí, hein? Ah, até parece, Enix. Morri. Acho que esse drogo está de hack, mano. Sinceramente. Tá bom, né? É. É, né? Boa noite, Androxys. Ai, socorro. Ai! Ui, matei a Cassie. Meu Deus do céu. Ô, ganhamos, velho. Será que esse morreu a gente ganha? Ah, tá achando mesmo, é? Otária. Ah, eu não consigo acertar o soco do Drallus, meu Deus do céu. Mas então a teoria de que o Beric é pai do Talos está descartada, então, Renix. Tá, tá. Essa aí está descartada. Ah. Eu acho que há um problema genético nessa teoria, velho. Mas e se o Beric for metade anão, metade escadrinha? Aí a gente pode pensar nisso. Então tem chance ainda, hein, gente? É incrível o Androx, velho. Androx é extremamente incrível. Ó, maravilhoso esse campeão. Pô lá, vamos ganhar aqui essa na saideira, hein? Tem que almoçar. Almoçar? Almo e jantar. Beleza. Ai, não, 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 não. Ai, trollou demais. Violência, né? É, velho. O cara usou o it inteiro em mim. Só sou um Talos, velho. Só tenho dois mil de vida, mano. Ah, tô contigo. Tô contigo. Mr. B. Me sacrifico pra você, Mr. B. Ha! Nice demais, mano. Partidão, hein? Essa foi da hora, essa foi da hora, velho. Boa time, jogaram demais. Então valeu, hein, Renix, por ter participado, velho. Tamo junto, tênido. Falou, mano. Eu precisava só chamar, mano. É um prazer, velho. Finalmente jogamos, velho. Depois de anos tentando... Cara, a gente jogou não tem nem três meses, tá, velho. Jogamos? Não, mas em Kao. Não, em Kao não. Em Kao é a primeira, eu acho. É, em Kao, em Kao. Mas é isso aí, velho. Valeu, Renix. Falou, tamo junto, mano. Falou, falou. E é isso aí, gente. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se quiser me apoiar na Epic Store, comprando algum item no Fortnite ou no Rocket League, alguma coisa, minha tag de conteúdo é Pellware. Tem o canal aí do Renix na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Se quiser virar membro, ajuda demais mesmo. Pra que divide em breve, melhorar a qualidade do canal. É isso aí. Dá uma olhada se as notificações estão ativas. O que mais? E deixa o gostei, né? E até mais. E deixa o gostei.